e fala galera tá tudo bem tô aqui pra te dar um recado rapidão acaba de abrir as inscrições para o nosso curso lançamento de eletropneumática você não pode ficar de fora dessa o que tem o nosso curso de eletropneumática é um curso ea de um curso à distância um curso com aulas espetaculares uma postila completíssima certificado válido em todo o país e eu e a professora estamos no grupo do atriz a todos alunos para tirar as dúvidas então você estuda rever as aulas tira suas dúvidas se forma e sai um eletricista capacitado para realizar instalações e manutenções de sistemas eletropneumáticos que são utilizados residência oficina posto de gasolina indústrias e muito mais se você quer saber mais vem aqui embaixo na descrição do vídeo se inscreve agora para não perder a sua vaga as vagas são limitadas eu te aguardo lá dentro do curso te vejo lá um abraço se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo ou qualquer vídeo aqui do canal ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo é só você vir aqui ó na descrição do vídeo clicar aqui em mostrar mais e aqui está o link ele vai estar sempre aqui ó o link para você acessar o curso ou continuar assistir o vídeo e aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso então clicando aqui ou aqui embaixo você vai ter acesso a página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo ok obrigado e aí 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 O que é isso?